Passa a mão no rosto sem perceber Pede mais um copo para esquecer E torna tudo isto um pouco menos difícil de aguentar Sorriu para mim sem me conhecer Pergunto-lhe se nos voltamos a ver Um dia noutro sítio sem me lembrar disto amanhã Às vezes só queria desaparecer Perder-me nos teus braços até morrer Se isto é o paraíso Então já não preciso de outro lugar Às vezes só queria desaparecer Perder-me nos teus braços até morrer Se isto é o paraíso Então já não preciso de outro lugar Passas-me na mente Eu volto de repente Àquele nosso sítio Que eu não consigo deixar Não sei se é de mim ou não quer saber Pergunto-me se nos voltamos a ver Pergunto-me se nos voltamos a ver Só queria desaparecer Perder-me nos teus braços até morrer Se foi o paraíso Não quero outro sítio para voltar Oh 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 As vezes só queria desaparecer Perder-me nos teus braços até morrer Se isto é o paraíso Então já não preciso de outro lugar Se isto é o paraíso Então já não preciso de outro lugar Se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar